Salve rapaziada, voltando aí com o detonado de Zelda Alintepeste, certo? Jogaço aí, que poderia faltar no nosso canal, né galera? Então vamos junto aí, até o final de mais um game. Acabar com esses caras aqui, véi. Eles são abusadinhos, eles ficam quicando. Vai entrar na espada, rapaziada. Show. Eles não param com o Gugang, não. Pulou? Pulou, moleque? Pulou, moleque? Pulou, moleque? Vai, errei você, foi mesmo. E Sirius. Balzão. Compas. Usa o mapa. Agora apareceu lá, ó. Acabar viram onde tá o chefe do jogo. Tô chito aqui. Eu sou, eu falo com você, telepaticamente, eu vou tocar esta parede. Tocar esta parede. Este é palácio, eu encontro em mim isso com armaduras. Mas que? Parece o primeiro palácio do primeiro castelo. Eita porra. Da frente, brother. Eita porra. Es curto. Filha da mãe. Eita porra. Estranho! 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 Ate! Fala não, filhão! Pula não, fiote. Pula não, fiote. Filha da mãe! Opa! Pula não, fiote. Pula não, fiote. Pula não, fiote. Opa! Hahaha Uuuuuuui Ui Nossa, a de já vir aqui já, já Toma, bichão. Dá lá o arco. Ah! Vigodá, fiote. Ah, viado. Opa! Está na garrafa. Já tem uma garrafa livre. E eu até contei uma fada. E agora, galera? Está na garrafa livre. Caramba, mentira. Filha da mano. Foda, está tudo escuro. Foda. 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 Vai morrer. Ai. Não. Eu sou muito olho grande, velho. Tenho que parar com isso. Só que eu volto aqui. Vou na fada de novo. Fadinha, recarregar, Amonation, venha em mim Fadinha que eu tô facinho, show business Oi, 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 oi Nossa, na última Caramba É, 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 tá ligado Aí, seus otário Trinta Ué Ué Ah tá, um chão, um dos chãos é falso Caramba Ui Ui Meu Deus Sai, otário Vai, maluco Olha o peito aí, otário, vai ser babaca Uh, caramba Sai de mim Tira, mano, que mentira, mano Show business Show business Porra Tira, velho Demoliza não, filho E chuta Tá, tá, maluco Falt! Vai, metade Falt! Volt, treinar Eita Tá lá, otário Nossa, filha da mãe Fecha no seu corpo Imundo Tá lá, vencemos, galera Pendente Mack Você merecedor Galerinha, fechando por aqui Mais um vídeo aí Finalizado, né Agora foi o chefe, né Não esqueça de deixar aquele like Vamos junto até o final desse jogo, beleza Vou ali e já volto com o próximo capítulo O chefe foi fogo, velho Mas tá lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau